Fala galerinha do canal Mais um vídeo aí, ó É... Eu ganhei essa garnizézinha aí Essa pintadinha, ó Muito linda, galera Foi meu cunhado que me deu É a nova integrante aí da família E... E ela tá pondo Tá ali o ninho dela Debaixo do viver, né Dois ovos É dela Muito linda a galinhazinha Pequena Ela é mais pequena do que os outros dois Que eu tinha aqui, galera Esses aí são meus índios gigantes Muito linda Tentei pegar, mas não consegui É isso aí, galera Apenas um pequeno vídeo aí Mostrando aí pra vocês Um pouco da nossa criação Deixa aí seu like Se inscreve no canal E fica ligado pra gente Por favor E aí E aí E aí